salve rapaziada seguinte voltando a postar vídeo aqui no canal de free fire mano eu tô aí demora mas sai não demora tanto mano eu tentava usar uns dois vídeos por dia seguinte mais fácil pra eu fazer é reagir com o hotel de free fire tipo o que que a gente vai ver hoje tipo clipe do é o gato que lançou né mano seguinte amanhã vou postar um vídeo sobre amanhã ou depois vou postar um vídeo sobre a treta aí do piozinho com a trapa hein hein olha vai se acostumando que eu vou gravar bastante vídeo em bandana porque velho né que eu mudei é porque eu tô preguiça só de colocar tá ligado você tem que me acostumar com meu rostinho beleza ó vocês estão vendo aqui a raiz para que já tá crescendo eu não sei se eu retoco para ficar azul a raiz eu não sei se eu corto acho que eu não vou cortar não olha eu sei se eu troco de com a comenta aí uma coisa que fica brava ficaria bacana mas vamos ver aqui ó novo clipe do é o gato novo satisfatório é o gato production do mm tzp bits h e play record nossa com muito like finalmente agora trocou o nome do pé é o gato né mano tava rodrigo alguma coisa ninguém chamar ele de rodrigo era só é o gato e a não tem até segurança tá caralho caralho Nossa, tá da hora, velho. Gostei. Ah, gostei já, mano. Essa música é pra ficar ouvindo direto. Ela se assustou com o volume do bolso. Pago aviso, ó que gostoso. Prada no trajo, ouro no pescoço. Paguei aviso, ó que gostoso. Satisfy a pôr. Satisfy a pôr. Tá da hora, tô gostando. Você quer ser tem? Olha essa carta usando o Balmain. Ela me viu pedir um presente. Cartão é black, limite não tem. Você quer ser tem? Louca, mimada, pede cartier. Vem que eu pensate que você vai querer. Grana é papel, muito fácil fazer. Olha o que essa gata faz, olha a movimentação. Olha o que essa gata faz, olha a movimentação. E tá pedindo mais, vai rolar trocação. Se chamar pro Gizum, vai tomar um chadão. E tá pedindo mais, vai rolar trocação. Se chamar pro Gizum, vai tomar um chadão. Eu não sei nem o que falar, mas tá legal, mano. Não tem muito o que falar. Do nada virou coringa, beleza. A gente quer palhaço. Tá maluco, palhaço. Ok. Gostei. Mano, no começo tava bem animado. Aí lá, pro meio da música, eu comei o... Calma. Acho que devia ser só animaçada. Tac, 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 tac. Tu gosto? Né? 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 Vamos ver de novo, mano. Deu o clipezinho. Ele saindo lá da loja. Um carrão, segurança. Eu precisava que mais alguém ia cantar, né? Mas não. Deve ser a produção e o beat. Ó o carrão. Tu eu, caralho. Agora que eu vi. Ó. O que ele falou aqui, mano? Eu não vi. Tá parecendo a música do Sidok. Esse strap tem que ouvir devagar pra entender a letra. Alguém entendeu? Eu não entendi. Caralho, mandou uma farpa aqui, velho. Farpou. Muito falido. Muito falido e não toma meu posto. Ó, daí acho que para. Aí vai ficando mais calma a música. Tem até dançarino, que você é louco. Eu vou ancora. Eu não entendi. Eu não entendi. O que ele falou? Eu não entendi. Eu não entendi. Aqui eu não entendi. Aí ficou mais calma a música Ficou muito mais calma a música agora Aí ficou meio baixinho a voz Virou um ASMR Ficou muito mais calma a música Viu viu era boa se fosse estudar Aí até mudou o tom Tá maluco rapa Ok foi isso hein mano Gostei do começo Só que eu acho que poderia manter o Podia ser tac 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 Aí fica Podia ser tac 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 Tudo da hora mano Que eu ia curtir Mas ok é bom E é isso mano Manda mais vídeo de Free Fire Outras coisas Clipe Trait Eu vou tudo reagir aqui Se inscreve no canal de Free Fire Tamo junto E é nada